Homenagem aqui a Dona Terezinha, então vamos ouvir a matriarca desta família falar para nós. Reverendíssimo Padre Hipólito, meus queridos familiares, amigos e amigas, boa noite. Boa noite. A vida. O que é a vida? A vida é uma dádiva maravilhosa que recebemos de Deus para exercê-la com as verdadeiras dignidades de Deus. Fé, amor, paz e perdão. É por isso que nesse momento eu estou aqui diante desse altar agradecendo a Deus pelos meus 80 anos de vida de uma infância e juventude feliz. Foi uma infância jamais esquecida do aconchego de meus pais, daquela casa tão bonita que eu achava com aquele belo jardim de um lado, onde minha mãe cultivava com tanto amor e carinho. E todo dia pela manhã, na porta da sala de jantar para o jardim, mamãe colocava uma cadeirinha e ali eu me sentava para tomar o leite. E ao observar que dentro do jardim existia um pé de goiaba muito grande e um pé de pina muito grande. Ali ficavam diversos galhos de campina pulando de um galho para outro e cantando e saboreando as belas frutas amadurecidas. Admirava os canários amarelinhos que hoje já não existem mais esses canários. E a coisa que mais me chamava atenção era os colibris que hoje a gente chamava beija-flor. Isso era a minha infância mais bonita da minha vida. A noite, brincar de pular corda, de ciranda, cirandinha, de contar histórias. E o domingo era reservado para brincar de boneca. Aos meus sete anos, a minha primeira professora foi minha mãe. Me ensinou a carta de ABC, da letra maiúscula, minúscula. Depois, me colocou na escola de seu Cesário Lopes. E a escola de seu Cesário Lopes, quando foi o primeiro dia que entrei, aquele senhor de cabreiro, grisalhos, óculos no nariz e uma palmatória em cima da mesa. Quando ele me chamou para dar a lição, ele disse, Terezinha, um B, um A e um I. Eu disse, vai I. Ele disse, não, B, A e vai. Aí repetiu a segunda vez, não subi dizer. Ele bateu com a palmatória muito forte e disse, vá sentar e aprender a lição. Mas dona Davina, com aquela alma boa de mãe, me chamou e disse, chegue, Terezinha, que eu vou lhe ensinar a lição. Agora, esse episódio, eu voltei para casa chorando. No segundo dia, esse episódio, quem me contou, eu não recordo, foi Francisca de Saboia. Naquele tempo, o doutor Pedro Cardoso era conhecido por Doquinha. Diz com o Mato Francisca que, quando o Doquinha chegou, disse, seu Cesário, mamãe disse que não brigasse muito com Terezinha, não, que ela só almoçou munguzá com leite. Essa é a história que o Mato Francisca me contou. Passou, aí vim para a escola reunida José Marcelino, onde fiz o primeiro ano, o segundo, o terceiro e o quarto. Nessa época, não se chamava a primeira série. Era primeiro ano primário, o segundo, o terceiro e o quarto. Fui terminar o quarto ano primário, o quinto, na cidade de Pau do Suerro, na casa de meu irmão Clóvis Cardoso. Quando terminei, não quis mais estudar. Eu fiquei traumatizada com a escola. E lembrava sempre dos óculos de seu Cesário na ponta do nariz. Deixei de estudar. Aí fui ficar com meus pais. Foi chegando a idade de menina moça. Naquela época, não se sabia o que era adolescente. Era menina moça. E eu não sei porquê, eu criei uma imagem dentro de mim mesma que eu era a menina mais bonita do lugar. E que era filha de um homem rico. Rico, pobre pai. Rico de amor, de humildade e de bondade. Um simianalfabeto. Mas ele possuía uma grande loja, três pequenas propriedades e umas cabeças de rezes. Aí eu achava que meu pai era o homem mais rico do município. Mas só que ele era muito carinhoso. Depois, eu terminei tudo. Em 1949, eu fiz o meu primeiro passeio para a cidade do Ceará. Em Limoeiro do Norte, Russas e Fortaleza. Na casa de meus tios e de minhas primas. Foi um tempo maravilhoso. Foi quando eu comecei a sonhar com o príncipe encantado. Que todo tempo se sonha com isso. Aí, quando vim, fui para Mossoró trabalhar no Armazém Cardoso. Proprietário Clóvis Cardoso, meu irmão em memória. Aí lá, eu achei um príncipe. Só que não era o príncipe encantado. Era outro. Desisti. Voltei, vim para aqui. Fiquei com meus pais. E continuando, pensando que era a moça mais bonita do lugar. Aí fiquei. Um pouco de tempo depois. Chegou da cidade de Campina Grande. Há dois anos que morava por lá. Aí chegou o príncipe encantado. Chegava Vicente Medeiros. Eu não tinha tanto conhecimento. Porque ele morou muito em Mossoró e depois foi para Campina. Aí, quando chegou, nos tornamos um grande amigo. Mas era um amigo puro. Amigo sincero. De amizade digna. E não sei como, certo dia, depois da festa de Santo Antônio, os nossos olhares se cruzaram e nasceu uma grande paixão. Dessa paixão virou um grande amor. Aí construímos o nosso lar. No dia 22 de maio de 1954, aqui diante desse altar, fizemos o juramento até que a morte nos separe. Aí começou a nossa grande luta. Uma casa muito simples, muito humilde, mas cheia de amor. E dessa pequena casa formamos um pomar onde plantamos diversas sementes de amores. E deles nasceram 13 árvores frutíferas e belas roseiras. A nossa luta foi grande porque eu dizia a Vicente, olha, tudo que eu quero na minha vida é formar meus filhos. É a herança que eu quero deixar para todos eles, é a formatura. a Estilvana e a Amélia foram estudar em Mossoró, uma na casa de Antônio Lopes e outra de Coutinho, irmã de Vicente. No próximo ano, Ricardo e Pedro iam para Natal. E, sem que Ricardo e Pedro tiveram que fazer exame de admissão em Martins, que naquela época tinha que fazer exame de admissão. e era como um mini-vertibular. Eles foram para Campinas, para Martins, não conseguiram aprovação. Foram para Luiz Gomes, foram aprovados. E agora? Onde é que vão botar os dois meninos? Sem ter casa de estudante em Pau dos Ferros. Eu disse, eu vou falar com Clóvis. Clóvis morava em Fortaleza, em Moeiro. Aí Clóvis recebeu os dois meninos. Eles estudaram dois anos em Moeiro. Depois voltaram para Natal. Aí, de Natal, embarcamos para a casa do estudante. Aí começou a nossa luta. No próximo ano, foi Amélia para a casa de Maria, minha irmã. No outro ano, foi Silvana para a casa de Dedeca. Eu disse, e aí, Vicente? Mas ano que entra, vai ser Maria do Socorro e Maria Betânia. Onde vamos colocá-las? O meu objetivo é comprar a casa em Mirassol. em Natal. Ele disse, eu não posso, Tereza, comprar uma casa. Digo, podemos. Aí, abençoado por Deus, recebi uma herança de meus pais. Aí cheguei com o dinheiro que eu recebi em herança. Digo, está aqui a casa de Natal. Eu não sei se eles se lembram, mas estavam todos na mesa. Eu disse, olha, nós vamos botar vocês para estudar em Natal. mas vão sabendo que são filhos de pobre. É estudante pobre. Não vão ter direito a cinema nem a praia. Só os tiques das passagens de ônibus. E eles me prometeram e assim eles cumpriram. Nunca me deram trabalho. Alcançamos a vitória tão desejada. A luta, a dificuldade que eu tive, mais Vicente, de enfrentar esses 11 filhos na capital. mais de tudo nós fomos muito felizes. Só a coisa que mais nos doeu foi a partida do meu querido Arsiz, que foi e não voltou mais. Mas continuamos lutando, eu e Vicente. Quando terminamos a luta, Deus achou que Vicente tinha terminado a luta dele. E eu continuo aqui orientando e pedindo. hoje sou mãe de 23 netos, 5 bisnetos e tenho 8 netos formados. 4 já em medicina, uma engenheira, uma dentista, uma farmacêutica e um em direito. E disso eu me orgulho, não um orgulho pecaminoso, um orgulho daquilo que eu plantei mais Vicente que continua. e eu acredito que essa árvore eu tenho que agradecer logo a Deus e depois ao guerreiro da luta que não fugiu. O guerreiro foi Vicente Medeiro, não fui eu. O herói dessa planta que está se radiando e criando mais netos e todos se formando, o herói dessa história é o mesmo Vicente Medeiro, que nunca me deu distância, nunca se lastimou da nossa dificuldade financeira. renunciei a minha mocidade, renunciei ao meu luxo, renunciei a tudo para dar aos meus filhos, porque de hoje é que eu me orgulho dessa família que eu tenho. Sou muito feliz e agradeço muito a Deus por essa família e principalmente, segundo lugar, ao meu inesquecível Vicente Medeiro. E a Assis, o meu abraço é o meu beijo. Tenho dois, tenho três filhos no céu e continuo olhando para os dez e essa árvore ainda vai se estender, porque todos os meus filhos vão dar esse exemplo aos filhos deles e eu acredito e confio em Deus que ela jamais perderá a raiz, ela vai só se aprofundar e crescer. Obrigado, meu Deus. Obrigada. A vida é o choro de uma criança quando é expulsa do colo útero da mãe pelas dores do parto. A vida é a beleza do sol no horizonte brilhando as trevas, as montanhas e o dia e a nossa vida. A vida é a beleza da lua que eu amo, que eu adoro a lua e fui tão feliz que hoje Deus me presenteou com ela lua cheia e ela veio me parabenizar nos meus 80 anos. a vida é o desabrochado de uma rosa exalando o seu perfume no jardim de sua existência. A vida é o sorriso puro e inocente de uma criança. A vida é amor, é paz, é fé. Aonde existe amor, paz e fé existe Deus, o maior arquiteto da beleza e das maravilhas do universo. Obrigado, meu Deus, por tudo. Parabéns pra você nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida que Jesus abençoe esta nossa irmã que Maria nos guarde dentro do coração parabéns pra você nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida viva aniversariante viva viva Jesus Cristo viva